Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu o seu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Na sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Está doendo Mas você não vai parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo o que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Tenha fé em Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Na sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Está doendo Mas você não vai parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo o que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Tenha fé em Deus Eu sei que essa luta 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 Eu sei que você vai acabar E tem um mundo Eu sei que isso Eu sei que essa luta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL